Acústico 2000 A partir de agora Você entra em conexão com o melhor do Flashback Relembrando Acústico 2000 DJ Rogério Mers, Cuiabá Mato Grosso Relembrando Acústico 2000 Acústico 2000 Acústico, a número 1 de Cuiabá Relembrando Acústico 2000 Se eu quiser me convencer Tudo pode ser então Um bom motivo pra eu desistir DJ Rogério Mers Se eu tiver que te dizer Tudo pode ser em vão Tudo que eu já sofri Relembrando Acústico 2000 Já tentei esquecer Fingir que vai mudar Que com o tempo vai passar Mas é sempre igual Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto com você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer Que sem você é aqui Acústico, a melhor de Cuiabá DJ Rogério Mers, Cuiabá Mato Grosso Se eu quiser me convencer Se eu quiser me convencer Tudo pode ser em vão Um bom motivo pra eu desistir Se eu tiver que te dizer Tudo pode ser em vão Tudo que eu já sofri Já tem que ter que esquecer O dia que vai mudar Que com o tempo vai passar Mas é sempre igual Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto com você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer Que sem você é aqui Os meus dias são sempre iguais Acústico, a número um de Cuiabá Eu só penso em você Oh yeah Eu só penso em você Aqui você só ouve as melhoras O que você acha que é O que você acha que é Relembrando Acústico, a melhor de Cuiabá Acústico, a melhor de Cuiabá Acústico, a melhor de Cuiabá A melhor de Cuiabá Agora eu realmente sei o que fazer Magic one I wanna be a wonder girl Magic, magic wand I wanna fly to see my world Magic, magic wand I wanna be a wonder girl Magic, magic wand I wanna fly to see my world Relembrando o Acústico 2000. Acústico, a melhor de Cuiabá. 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 Mato Grosso. Mais uma força rural do mal. Mato Grosso. 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 Música Música Relembrando o Acústico 2000 Música Relembrando o Acústico 2000 Música 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 Acústico 2000 Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agustique, a melhor de Cuiabá Sem Rogério Messi Mais uma força do Cato do Mal Jay Rogério Messi Relembrando Acoustique 2000 Jay Rogério Messi Relembrando Acoustique 2000 E aí Relembrando Acoustique 2000 E aí E aí E aí Acoustique Acoustique, a número 1 de Cuiabá Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar pros seus amigos Assim não dá Me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Não dá Não dá Não dá Me magoou Eu sofri Sofri demais Então Vou dar Outra chance Pra você voltar Você me danou, me desatou Em vários momentos eu não vou dar mais Outra chance pra você voltar Minha vida tem que ser Mais uma força do Cato do Mal Meu amor, tô aqui arrependido Te pedindo pra voltar Me dá outra chance Eu juro, eu juro, eu vou mudar Esqueça que eu fiz no passado Eu sei que eu estava errado Ainda a hora Não deixe nosso amor de fora Pensa, pensa, pensa um pouco mais Meu amor, meu amor, alguém me traz Mas não faça isso comigo Eu não mereço esse castigo Volta pra mim, me dá outra chance Me perdoa, amor Você tem que pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar com seus amigos Assim não dá Me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Não dá mais Não dá não basta Eu sofri, sofri demais Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me enganou Não me desfilar com seus amigos Não me desfilar com seus amigos Não me desfilar com seus amigos Relembrando o Acústic 2001 Mais uma força do campo do mal E tem Rogério Mestre Cause baby, our love is my energy 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 Relembrando o Acústic 2001 Mais uma força do Cato do Mal Fale agora mesmo com o DJ Rogério Mestre Já é a operadora meia cinco Nove meia dois dois Meia um dois zero Relembrando o Acústic 2001 Acústic 2001 Acústic 2001 DJ Rogério Mestre I was waiting for so long For a miracle to come Everyone told me to be strong In the motion in the deep Through the darkness Through the darkness and new times I knew I'd make it through And the world thought I had me wrong And the world thought I'd make it through I see a light in the sky Oh, it's so blinded in me I can't believe I've been touched by an angel with love Let the rain come down and wash away my tears Let it heal my soul, let it drown my fears Let it shatter the walls for a new sun, a new day Relembrando Acoustic 2000 Watch now Watch it and let it rise Hold in the eyes of moon Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acústica, a melhor de Cuiabá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 How we on when I'm her name? How we on when I'm her name? Relevando Acoustic 2001 Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mais uma força, Rural do Mal. DJ Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso. Relembrando o Acústico 2.0. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, 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 yeah, yeah When you're feeling down When you feel you need to get away You can just fly away DJ Rogério Ness, Cuiabá, Mato Grosso When you're feeling low When you feel you need to get away You can just fly away Oh, 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 yeah DJ Rogério Mets I feel the world is gone insane If you feel the same You can just fly away 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 Yeah, 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 yeah Música Música DJ Rogério Mers Cuiaba, Mato Grosso Cuiaba, Mato Grosso J. Rogério Mers Eu estou cansado de assim ficar E sem você não quero mais estar Você ainda vive no meu coração Vem, é claro que estou a sofrer Mas o que eu posso fazer Não é assim que se esquece uma paixão Vem, devolva o que levou e esqueça o que passou Meu bem, não quero mais chorar Me diz que vai voltar Vem, então vamos sair da solidão Meu bem, não tire esse amor Eu estou cansado de assim ficar E sem você não quero mais estar Você ainda vive no meu coração Vem, é claro que estou a sofrer Mas o que eu posso fazer Não é assim que se esquece uma paixão Vem, devolva o que levou e esqueça o que passou Vem, devolva o que levou e esquece uma paixão Vem, devolva o que levou e esquece uma paixão Meu bem, não tire esse amor Eu sou do coração Acústico e Admino de Cuiabá Vem, devolva o que levou e esquece uma paixão DJ Rogério Més Vem, devolva o que levou e esqueça de Relembrando o Acústico 2000 A CIDADE NO BRASIL 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 Relembrando o Acústico 2000 A CIDADE NO BRASIL 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 DJ Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso Just hold my hands, naked, perfect, so beautiful You turn me up and down, I'm spinning round and round You never get enough, baby doll, you're a shining star The way you look at me, the way you touch me The fire in your eyes, me sweat, makes me shiver inside There's nothing I can do about it You're my soulmate, my son, my rent, my faith You fill me up with love, your kisses are better than wine There's nothing I want more than you, girl Acoustic, a melhor de Cuiabá DJ Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso The way you look at me, the way you touch me The fire in your eyes, me sweat, makes me shiver inside There's nothing I can do about it You're my soulmate, my son, my rent, my faith If you fill me up with love, your kisses are better than wine There's nothing I want more than you, girl You turn me up and down, I'm spinning round and round You never get enough, baby doll, you're a shining star The way you look at me, the way you touch me The fire in your eyes, me sweat, makes me shiver inside There's nothing I can do about it You're my soulmate, my son, my rent, my faith If you fill me up with love, your kisses are better than wine There's nothing I want more than you, girl You're my soulmate, my son, my rent, my faith If you fill me up with love, your kisses are better than wine There's nothing I want more than you, girl Acústica, a melhor de Cuiabá Cuiabá e diga a mim, que eu vou ser o meu destino Eu close meus olhos, eu vou te dizer o quão eu me importo Cuiabá e diga a mim, que eu vou ser o meu destino Oh, oh, da-di-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam- Acústico 2000 Relembrando Acústico 2000 DJ Rogério Mestre Cuiabá Mato Grosso Cuiabá Relembrando Acústico 2000 DJ Rogério Mestre Acústico 2000 Número 1 de Cuiabá Relembrando Aqui você só ouve as melhores DJ Rogério Mestre Júmero 1 de Cuiabá Every time you look at me My heart is jumpin', it's easy to see Every time I look at you My heart is jumpin', what can I do? You drive me crazy Relembrando Acústico 2000 I'm so excited, I'm in too deep Crazy, but it feels alright Baby, think it early, you beat me up all night You drive me crazy, I just can't sleep I'm so excited, I'm in too deep Crazy, but it feels alright Baby, think it early, you beat me up all night Relembrando Acústico 2000 DJ Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso Relembrando Acústico 2000 DJ Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso Relembrando Acústico 2000 DJ Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso Relembrando Acústico 2000 Fale agora mesmo com o DJ Rogério Mers, 0 operadora 65, 9622-6120 Mais uma força do Cato do Mal Acústico 2000 Número 1 de Cuiabá Fale agora mesmo com o DJ Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso Acústico 2000 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 E aí Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso E aí Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso Acústico 2000 Relembrando Acústico 2000 Acústico 2000 E aí Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso E aí Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso E aí Rogério Mers, Cuiabá, Mato Grosso Acústico 2000 O que é aí, Rogério Messi? O que é aí, Rogério? Acústica, a melhor de Cuiabá. Acústica, a número um de Cuiabá. Acústica, a melhor de Cuiabá. I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? Fale agora mesmo com o DJ Rogério Messi. Zero operadora meia cinco. Nove meia dois dois. Meia um dois zero.